Prepara porque essa daí é pra gente quebrar tudo juntinho Menina, subi a ladeira pensando só em te encontrar O que aconteceu entre nós dois, foi mais que o destino Não como, não bebo, não durmo, pareço um louco varrido Me sigo lembrando desse teu olhar, querendo falar que você está mexendo comigo Eu vou ser seu marido, haja o que houver, não tenha medo, sei que é estranho esse pedido Amor, desce comigo, amor, desce comigo, amor, desce comigo, venha o swingão Amor, desce comigo, amor, desce comigo, venha o swingão Hoje aqui você desceu, acho melhor ficar embaixo Joga, vou ficar embaixo Todo mundo no chá, ficar embaixo Ficar embaixo Mas menina, subi a ladeira pensando só em te encontrar O que aconteceu entre nós dois, foi mais que o destino Não como, não bebo, não durmo, pareço um louco varrido Me sigo lembrando desse teu olhar, querendo falar que você está mexendo comigo Eu vou ser seu marido, haja o que houver, não tenha medo, sei que é estranho esse pedido Amor, desce comigo, amor, desce comigo, amor, desce comigo, mas venha o swingão Amor, desce comigo, amor, desce comigo, amor, desce comigo, e vem É agora, hein, mãe? Hoje aqui você desceu, acho melhor ficar embaixo E fico lembrando desse teu olhar, querendo falar que você está mexendo comigo Eu vou ser seu marido, haja o que houver Não tenha medo, eu sei que é estranho esse peitinho Amor, desce comigo, amor, desce comigo Amor, desce comigo, ouvimos o engano Amor, desce comigo, amor, desce comigo Peraí, 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 gente Vamos organizar um negócio Já que você desceu, acho melhor ficar em baixo Sim, vai, não fica em baixo Não fica em baixo Vai, lá em baixo Fica em baixo